A verdade assustadora por trás de Thomas o Trem. Em um episódio de 1984 de Thomas o Trem, existe um grande trem verde e a vapor, chamado Henry, que está levando diversos passageiros. Enquanto ele passa por um túnel, começa a chover. Então Henry resolve parar no fim do túnel e não quer mais sair. O maquinista de Henry discute com ele, mas ele se recusa a sair, reclamando que a chuva vai destruir a sua tinta verde. Depois de diversas tentativas de tirar o trem verde de dentro do túnel, os trabalhadores decidem se vingar de Henry. Eles constroem uma parede de tijolos na frente do trem para que ele nunca mais possa sair. E então abandonam Henry para apodrecer dentro do túnel.